Música Oh, adorai ao Senhor, é o segundo hino de nosso cenário. Tem em sua letra o John Samuel e sua música por Edwin Barnes. A sua letra foi publicada pela primeira vez em 1863, no enário Hinos de Amor e Louvor. A música em original no inglês é composta de cinco estrofes, mas aqui no Brasil, no nosso enário, são apenas três. E sua tradução para o português foi feita pelo Dario Pires de Araújo. John Samuel era filho de um arcebispo em Londonderry, na Irlanda. Em 1834, ele foi ordenado como ministro pelo Trinity College em Dublin. Ele recebeu, então, um custo na Inglaterra, em 1853, como o vigário de Edgan. Ele foi um inista prolífico. Publicou onze volumes de poemas e cerca de trezentos hinos. Ele se casou com Annie, também em 1835. Porém, seu filho mais velho, o Thomas, ele morreu com apenas oito anos em um naufrágio na Itália, em 1855. E a sua filha mais velha morreu aos vinte e oito anos em Torquai, em 1881. E Monsen morreu depois de se machucar ou cair do teto da igreja de São Nicolas, que estava sendo reformada em 1875. E quanto a Evelyn Barnes? Bom, ele foi uma figura importante na educação adventista. Ele foi co-editor do Hinos e Melodias no ano de 1886. E também foi o mais importante professor de música do Colégio de Battle Creek. E ele também foi considerado por muitos em Battle Creek como o músico mais influente na cidade. Ele nasceu na Inglaterra em 15 de março de 1864. Mas em 1881, com 17 anos, veio para Battle Creek, em Michigan, nos Estados Unidos. Tanto para frequentar o colégio adventista, tanto para ser tocador de órgão naquela instituição. E com isso, ele serviu como chefe do departamento de música desse colégio por quase vinte anos. Ele regressou para a Europa mais cinco vezes, onde estudou música com professores bem conceituados. Em sua cidade, foi muitas vezes referido como um cidadão de primeira. Barnes foi muito ativo nas atividades de música do seu estado. Servindo como presidente da Associação de Música do Estado de Michigan de 1903 até 1923. Também formou um clube amador de música. Ajudou a fundar um festival anual Primaveril de Música em Battle Creek. Dirigiu o conservatório municipal até 1926. Foi organista e diretor do coro da primeira igreja congregacional de Battle Creek. O colégio Hensdale, em 1920, em Michigan, lhe otorgou o grau honorário de doutor. Como compositor, ele escreveu uma série de melodias para o órgão. Como compositor, ele escreveu uma série de melodias e pequenas obras para o órgão. E quando foi se aproximando o fim de sua vida, a comunidade acadêmica, a cidade e a igreja lhe prestaram homenagens. E como sua saúde declinou, ele reduziu e depois teve que parar com suas atividades civis. Finalmente, em 1930, ele também renunciou à sua posição na igreja. E a seu pedido, não houve nenhuma música no seu funerar. O conteúdo desse vídeo foi retirado do site Música Sacra e Adoração. Lá você encontra diversos artigos sobre música, os efeitos da música no corpo e no cérebro, a enologia, adventistas, livros sobre músicas, artigos técnicos e muitos outros artigos. Vale muito a pena conferir. Você será grandemente edificado.